Eu estou recebendo o Geneilton e também o Alcione. O Geneilton é vice-prefeito, eu já ia colocar de vice-presidente. Não, prefeito, calmo, calmo. É, devagar. Mas chega lá. Chega, tem tudo para chegar. A competência a gente nem discute. Total. Geneilton, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, satisfação estar aqui com você, discutindo sobre assuntos do agronegócio. Ainda mais numa cidade como a nossa, que respira, que vive totalmente o sistema agronegócio. Muito feliz de vir aqui trocando ideia, conversando, vendo essa matéria que você apresentou aqui agora. Quantos anos é? É uma coisa bacana. Enquanto a gente, na nossa, vamos falar assim, para a gente tirar os nossos grãos e levar até onde precisa para eles serem beneficiados. A grande predominância ainda é o sistema rodoviário. Mas quando a gente vê uma ferrovia em pleno funcionamento, chegando em São Simão daquela forma que você estava demonstrando, dá uma satisfação grande. Sem dúvida nenhuma. saber que muitas tratativas para que isso ocorresse. Engraçado que lá atrás, eu me lembro, se diziam que seria uma utopia, um sonho muito difícil de se realizar, devido à extensão territorial do país, que é muito grande. Mas, olha aí, Fabiola, aconteceu. Isso mostra que quando a gente tem força de vontade, você tem o objetivo definido, desenvolve estratégias para alcançar esses objetivos, você consegue entregar. E também o senhor, eu não me esqueço, isso já deve ter uns 13 anos, ali pertinho da câmara, eu estava fazendo uma reportagem, eu acho que era até ali na praça da câmara, aí tinha um senhor, e tratando de ferrovia na Arte Sul. Ele pegou e falou assim para mim, minha filha, sabe quando você vai ver essa ferrovia? Nunca. Eu era mais novo do que você, já falavam nisso. Ou seja, graças a Deus ele estava enganado, não vamos desacatar ali, porque ele tinha toda a razão em desacreditar. Mas, graças a Deus, ele estava enganado, isso aí vai baratear muito esse custo de logística, não vai, Alcione? Sem dúvida nenhuma, Fabiola, isso vai trazer, já está trazendo, vai trazer um benefício gigantesco para a nossa região. E essa é a grande questão, um grande gargalho nosso, era realmente esse transporte, essa logística que estava ficando, e cada dia está ficando mais difícil, as nossas estradas, elas não estão suportando o peso desses caminhões que transitam, a questão das filas, mesmo no Porto do Santo, quanto tempo é perdido em fila por conta de embarque, desembarque, isso aí vai sem dúvida nenhuma, vai, já está e vai nos ajudar muito, muito. Você tem que contar o desperdício, né, Alcione? Você tem que contar o desperdício na rodovia, quando a gente vai estar trafegando e está olhando, é claro que os caminhões fazem o papel na medida do possível que eles podem entregar, mas a gente vê muito desperdício de grãos nisso, e com essa ferrovia aí, com certeza o desperdício vai diminuir muito. É claro que é um primeiro passo, Fabiola, tem muito ainda a ser desenvolvido, você pega, mais uma vez falando da extensão territorial do Brasil, que é muito grande, as dificuldades são enormes, mas isso deu para a gente ver que é possível, é possível fazer, desde que nós gestores acreditemos nisso, desenvolvemos, mais uma vez eu vou ser repetivo, mas é planejamento, faça o planejamento, coloca-se isso de forma a alcançá-lo, desenvolvendo estratégias, as coisas acontecem, sou muito otimista. Dificuldades nós temos, muitas delas, mas os fracos vão abaixar a cabeça, curvar e dizer que não tem jeito, outros vão tentar fazer, eu sou do time que quer sempre tentar fazer. E assim, pegando um gancho, Fabiola, do que o Geneito disse, a importância é a gente começar. Nós estamos tendo hoje a oportunidade de estar à frente do poder público, nós hoje estamos, o Geneito está vice-prefeito, eu estou secretário, e nós temos que plantar as sementes, vamos iniciar, isso começou há quanto tempo atrás, já teve, você acabou de dizer, que foi desacreditado. Já saiu escândalo de corrupção várias vezes. Um monte, um monte, um monte, mas quando foi que surgiu a ideia de duplicar, já está aí a Goiânia, eu ouvi muita gente, falou que ia pelado daqui para a Goiânia, assim, isso aconteceu. Graças a Deus, eles não cumpriram as suas palavras, né? Amém, graças a Deus, mas assim, teve que iniciar, tudo que se inicia... E antes de iniciar, teve que ter um projeto no papel. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, planejamento e iniciar, iniciar com vontade, com dedicação, funciona. Fabela, a gente tem que dizer para os nossos alunos lá do curso de administração, às vezes, quando eles chegam e falam em planejamento, tem todo um processo dentro da gestão, e o planejamento é a base de tudo. Muitas vezes, quando começa o curso, fala, mas eu vou perder tempo em ficar planejando, em pensar, não quero colocar a mão na massa. Não vai perder a tempo. Na realidade, concentra-se ali o maior ganho de tempo, porque quando você faz um planejamento bem feito, a execução vai ser de forma bem satisfatória, para que você consiga alcançar essas metas e esses resultados. Porque nós fomos escolhidos para representar uma população. E o dever que nós temos perante ela é muito grande. Às vezes, pesa, mas ao mesmo tempo, quando você coloca sobre o comando dele, você coloca em prática aquilo que você fez a vida inteira, com dedicação, com carinho, com amor, as coisas vão acontecendo de forma natural. Então, obrigado. Obrigado pela felicitação. Obrigado, Gilmar. E que peguei uma deixa da sua fala, Geneuto. Eu acho assim, quando o Humberto me convidou para estar secretário, eu fiquei preocupado, fiquei assim, na hora, vamos, vamos, sim, vamos. E eu vi, depois, algumas pessoas chegaram a mim. Quando você falou de capacitação, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, a gente está, nós estamos no caminho correto e ele está nos capacitando sempre e vai nos capacitar. Nós vamos fazer assim, lá, juntamente com todos os outros colaboradores que lá se encontram, junto com o prefeito. Ele está, a cada dia, nos capacitando mais e mais. Abelha, você sabe uma das maiores preocupações que nós tínhamos, tanto eu quanto o Humberto? Primeiro, claro, levar o nosso plano de governo à população, para que a população pudesse apreciar com muita cautela, com muita calma e escolhesse aquele que ele julgasse ser o melhor para conduzir aí o município. Uma vez nos escolhidos, uma preocupação muito grande nossa era escolher o nosso time, nosso time de secretários. Nosso primeiro escalão. E, claro, que depois eles vão escolhendo aquelas pessoas, seus chefes de departamento, aquelas pessoas que vão ajudar a fazer a gestão. E o Humberto Odevedo foi muito iluminado com isso. E eu acredito que, mais uma vez, nós fomos abençoados. Nós escolhemos uma equipe boa. Você vê a forma do Ossono falar, e ele aqui está representando os demais, fala com sentimento, fala com emoção, fala com coração. E uma coisa muito importante dentro de gestão pública é ser desprovido de vaidades. É pensar que, ele falou uma coisa aqui antes, ele falou muito bem, que nós não somos, nós estamos. Vai passar. Então, se nós estamos aqui executando essa função hoje, vamos fazer da melhor maneira possível. Para que quando a gente deixar essa função, nós vamos deixar, nós não queremos isso, até porque a responsabilidade é muito grande, a gente encara dessa forma, mas que nós possamos olhar para trás e falar assim, poxa, eu deixei um legado, eu construí um legado. Fui secretário de administração, de gestão e planejamento na gestão do Humberto passado. Depois, também, eu assumi ciência, tecnologia e inovação. E quando eu olho para trás naqueles quatro anos, poxa, ia dar um programa em que a gente não conseguiu falar de tantas coisas que nós inserimos dentro das duas pastas que nós deixamos um legado. E é o que eu quero fazer agora como vice-prefeito, o que o Ossono quer fazer como secretário, e o que essa administração, de maneira geral, quer trazer para a população. O que o produtor rural pode criar de expectativa para esses próximos anos? Nós temos plena consciência que o agronegócio gere a nossa cidade. A cidade de Jatayá é uma cidade totalmente movida pelo agronegócio. A nossa preocupação com essa área tamanha, que logo na primeira semana nós já nos reunimos com o presidente do sindicato rural, mais os seus diretores daquela entidade, onde eles levaram para nós ali, Fabélia, demandas dentro do segmento do agronegócio. O Ossono estava presente, estava eu, Ossono, Humberto, representando o Poder Público Municipal, e toda a diretoria ali, ou parte da diretoria do sindicato rural. E aquelas demandas que nos foram apresentadas, acho que não tem um mês ainda, eu posso dizer aqui que a grande predominância delas, Fabélia, nós já conseguimos entregar, ou está em fase de entrega. Vou citar algumas, eles têm um projeto muito bacana em parceria com o município, com a ecoterapia. Estamos voltando com esse projeto. É uma coisa que todos nós da administração, nós temos essa parte de... Não é simplesmente, Fabélia, é você dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Seria muito fácil a gente investir em cestas básicas, comprar, entregar, mas não. Nós temos que dar condições para que essas pessoas possam se sentir importantes. E a ecoterapia é um projeto muito bacana, que não é só aquele projeto de tratamento, mas é um projeto de inclusão social, é um projeto de educação. Resgate. Resgate daquela, sabe? Tem muita coisa envolvida nisso. E o município é parceiro, nós estamos lá em processo já de praticamente estar na parte jurídica, de nós fecharmos isso e concretizarmos dessa parceria. Mas nós fizemos uma visita de campanha lá na região de São José. O senhor não vai falar com mais propriedade sobre isso aqui. E lá nós prometemos a abertura de uma nova estrada que possa escoar o grão daquela região. Era uma região totalmente típica ali de pecuária, não é, senhor? Sem dúvida nenhuma. E eles começaram a fazer uma transformação muito grande naquela região, Fabéria. E a gente viu a expectativa de escoar a produção ali. Se a gente der condições para que eles possam tirar aquela safra dali, aumenta muito a produtividade, produção e produtividade daquela região. A princípio, nós tínhamos a ideia de fazermos alguns pontos críticos e arrumar, foi o que nós prometemos lá na época, e a abertura de uma nova via de acesso que sai em Serranópolis, naquela estrada de Serranópolis, depois vem até Jataí. E a qual nós estamos colocando em prática através do Oceano, já fez tratativas, está fazendo reuniões com todos os produtores, todos aqueles fazendeiros ali daquela região, e isso está avançando. E nós temos uma parceria também, um convênio, a Goinfra. Estava falando isso hoje de manhã ainda com o senhor, uma tratativa sobre isso. Da nossa parte, essa documentação já está toda pronta. Humberto já assinou isso, já vai estar indo com o presidente da Goinfra para que ele possa despachar e assinar também. Aí não vai ser só um asfaltamento em alguns pontos críticos. Ali nós vamos ganhar mais de 20 quilômetros, não, senhor? Mais de 20 caímos, na 180. Vai ligar a 364 até o Boteque do Isar. Denominado Boteque do Isar, é um encontramento entre a 180 e a 467. Nesse período, eu sei que a gente não vai ter tempo hábil para escoamento dessa safra, para todas essas obras estarem concluídas. O Alcione, juntamente com a sua equipe, está trabalhando de forma muito árdua para que ele possa pegar aqueles pontos críticos da região e deixar com trafegabilidade para que possam escoar essa produção dali. Nós estamos falando de uma região, mas quem está acompanhando as nossas mídias sociais já está vendo, o Alcione está atacando em todas as frentes do nosso agronegócio aqui da região. Eu quero avançar um pouquinho mais, Fabélia. Essa parte da infraestrutura, essa parte da condições de escoar a produção é importantíssima. É uma das etapas talvez mais importantes que ele tem dentro da pasta dele. Mas a gente quer aprofundar um pouco mais, a gente quer levar a tecnologia para o campo. Essa gestão nossa, nós estamos muito preocupados com a parte de desburocratização, com a parte de informação. Nós temos que fazer com que as pessoas que estão lá nas suas empresas rurais no campo, você falou muito bem na abertura do programa sobre isso, nós queremos levar esse conhecimento até eles. Diversificação de culturas, hoje não é mais só uma cultura, você tem que diversificar, a gente chamava, num linguagem já bem mais tranquilo, quanto mais gavetas você tiver, melhor e mais tranquilidade você tem para conseguir obter êxito. Então, além dessa questão de infraestrutura, só voltando um pouquinho para a gente pegar a mesma linha de raciocínio, que é importantíssima, o município já está aí nessa gestão, nós queremos ultrapassar essa barreira. Isso aí, já fizemos o compromisso com o pessoal do Sindicato Rural, o Alcione já mostrou, já fez muito com pouco, se é verdade, tem que dar os méritos a quem merece. O Alcione pegou lá umas dificuldades imensas, pouco maquinário, recursos humanos meio escasso, ele tinha duas escolhas, bater na nossa porta e ir lá e reclamar para nós falar que não tinha condição de trabalhar, ou fazer o muito com pouco, ele está escolhendo fazer o muito com pouco. E aqui em público eu quero agradecer e parabenizá-lo pelo seu trabalho, pelo esforço que ele está fazendo junto com a equipe dele. Vou enumerar, representando a equipe dele, o Lazinho, que é um outro companheiro nosso que eu tenho certeza que não mede esforços para atender toda a demanda do pessoal do agro. O que eu quero falar, que eu quero ir, quando eu digo, eu estou falando nós, a gestão capitaneada por Humberto Machado, essa gestão quer ir além dessa questão de infraestrutura. Nós queremos levar sim essa tecnologia através de informação, diversificar as culturas dentro do agro, isso é muito importante, já que nós estávamos falando quando a gente rompeu aí, a questão de gavetas. Quanto mais gavetas você tem, se de repente uma cultura não foi muito bem esse ano, não deu certo, outra recupera. Se você tem condições de repente, dependendo do tamanho da área, diversificar tanto a agricultura quanto a pecuária, ótimo. Agora, coincidentemente, estão indo todas as duas muito bem, mas tem uns períodos, sazonalidades, que uma vai muito bem e outra vai para baixo. Então, que você possa fazer uma diversificação disso. E sem informação isso é impossível, muito difícil. Dentro dessa reunião que nós fizemos lá, um dos pedidos do presidente, do Vitor, foi exatamente essa parte de capacitação. Humberto passou isso para mim e possuindo para que nós pudéssemos cuidar disso. O Vitor comentou uma coisa que eu achei interessante, Fabiola, eu quero comentar isso aqui para você ver. O Vitor é o presidente do Centro de Cato Rural aqui em Jatay. Ele disse o seguinte, ele falou, olha, nós aqui formamos os nossos graduados, que saem lá da faculdade de veterinária, de agronomia, mas está faltando aquele pessoal intermediário, aquele técnico cardícola. Nós não estamos tendo aquelas pessoas que vão lá regular uma plantadeira, que dão a manutenção no trator, trator tudo moderno hoje em dia. O cara, às vezes, não tem a capacitação necessária para pilotar aquela máquina. Me ajudem com relação a isso. Tanto eu quanto o Oceano corremos atrás, fizemos contato junto a Senar, foi um dos primeiros que nos ouviram e vão desenvolver alguns treinamentos nesse quesito, mas o Oceano deu um passo maior. Ele conseguiu um contato com a universidade, com a Luna, e eles se colocaram totalmente à disposição para criar treinamentos específicos dentro daquilo que o pessoal do agro necessitar. Isso eu acho não. Isso é um ganho, Fabélia, enorme, porque onde existe educação, onde existe conhecimento, existe transformação. A educação é a base de tudo. E tem que se esquecer daquele negócio de fazenda, porque acabou isso. É uma empresa rural e de umas mais difíceis de se fazer gestão, porque tem o danado do clima, tem muitos fatores. A gente acabou de ver aí aquela lavoura de mamão. São coisas que não estão na mão do gestor. Não é o gestor que toma essas decisões. É o rumo lá de cima, tem alguns interpérios da natureza que às vezes acontecem. Uma coisa é nós fazermos gestão nas nossas empresas aqui na área urbana. A área rural é muito complicada. E mesmo assim tem hora que ainda vem um vendaval que leva o telhado? Não é verdade. Então essa capacitação é imprescindível. E o poder público municipal está de olhos voltados de ser parceiro do segmento do agro. Sei que o nosso tempo não é muito, mas eu tentei citar algumas coisas, algumas demandas que foram colocadas pelo sindicato e que nós estamos colocando tudo isso em prática o mais rápido possível. Alciane. Mais uma vez, Fabélio, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar nos convidando, né, Geneiuto? Obrigado, Geneiuto, por ter o espaço. Na verdade, o Geneiuto que foi convidado, ele me convidou junto. Obrigado por me dar mais essa oportunidade de estar aqui. E mais uma vez, quero deixar claro para todos que estão nos assistindo. A Secretaria está à disposição de todos. Estamos lá para atender a população. Lá é a casa de vocês. Fique à vontade, eu estou à disposição. Tanto para você, Alciane, quanto para você, Geneiuto, o que tiver voltado para o agro, não se esqueça de chamar o Sucesso no Campo. Nós somos parceiros para mostrar o que está acontecendo. Assim como aquilo que o produtor demandar, a gente vai levar para vocês. É um intermediário de luxo que nós temos, né, que são vocês. Tanto trazendo as demandas do campo, quanto levando as informações que nós estamos fazendo. Está aí até uma sugestão que ela já nos deu. Nós temos os nossos meios de comunicação através da Prefeitura, mas divulgarmos isso mais, trazemos para você. O Sondre está fazendo muita coisa lá. Teve muitas recuperações de estrada, de bueiros. Olha, nesse um mês, o que esse rapaz mexeu para tudo quanto é banda aí, trouxe resultado, é bom a gente divulgar, né, O Sondre? Na verdade, a gente tem uma escola boa. Eu aprendi com o Humberto, o Humberto me deu a oportunidade durante oito anos, quando eu fui secretário direto dele. E ele sempre fala, eu vou usar o termo dele, nós não somos de capinar sentado, né? Então, a gente tem que juntar o que tem e fazer o melhor. É o que a gente está fazendo lá. E aproveitando a oportunidade, quero agradecer mais uma vez os meus colaboradores, que lá se encontram, sabe? A turma é arrojada, a turma está trabalhando. A turma também não é de capinar sentado. Não, não, lá é eles, né? Eu fico mais é por trás. Você só afia a enxada. Brincadeira. Você fica naquela turma lá enxada. A gente está pegando junto. Lá eu tenho o Lazim, que eu quero deixar cumprimentar, aproveitar a oportunidade de cumprimentá-lo. O Lazim já tem etiqueta de patrimônio, não tem? Tem, tem. É patrimônio. E ele conhece tanto do asfalto quanto das estradas rurais. Fabiola, é um arquivo ambulante que a gente tem, né? Você fala de qualquer tipo de estrada do município aqui. Ele sabe quem mora, quem confronta, quem está do lado direito, quem é para o lado esquerdo. Conhece. Onde que tem um cascalho que pode buscar. E ele usa uma coisa imprescindível. Aí vai depender de outro programa para a gente falar sobre isso. Outro Auro Volta aqui te conta a história. Mas a gente tem que, a gente tem que gostar de gente para ser mais gente. É a questão de convívio, de conversa, de tentar chegar a um donador comum. Hoje eu estou falando aqui como vice-prefeito, mas teve uma época que eu precisei do município também como cidadão. E uma outra oportunidade, eu vim aqui e conto essa passagem para vocês, que eu fui muito bem atendido, na época pelo Lazim. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês.